Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus, por tudo. Aleluia. Obrigado, Rei do Universo, Criador do Céu e da Terra. Obrigada, Jesus, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Pai, Filho, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Olha que lindo. Aleluia. Obrigada por esse lindo espetáculo, entardecer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Como o Senhor é poderoso, Jesus. Obrigada, Rei do Universo. Aleluia. Olha a lua, que coisa mais linda. Olha o firmamento. Aleluia. Grande é o Senhor, Jesus. Obrigada por tudo. Aleluia. Tão formoso é, Rei do Universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra. Tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes, Tuas vestes. Maravilhoso é poder Te contemplar. Maravilhoso. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o Teu nome. Aleluia. Seja engrandecido. Ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Glória a Deus. És. Aleluia. Xalamassuri canta. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Jesus. Aleluia. És a minha rocha. A minha segurança. Meus olhos sempre, sempre, meus lábios, Te glorificarão. Aleluia. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Obrigada, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada por mais um dia. Aleluia. Abençoa, Pai, os céus do Brasil, Pai. Trazendo paz. Glória a Deus. Que haja paz em Israel e que haja paz no Brasil. Que haja paz no céu do Brasil. Que haja paz nos ares do Brasil. Que haja paz nos ares de Israel. Que haja paz dentro da Tua casa. Dentro da minha família, da minha casa. Dos meus vizinhos. Que haja paz no nome de Jesus. Aleluia. Porque Jesus disse. Eu vos deixo a paz. Não a paz que o mundo dá. Aleluia. Mas a paz. Porque Ele venceu. Ele venceu. Aleluia. 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 Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz. Deixo-vos a minha paz. Não a paz que o mundo dá. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas Ele venceu. Mas eu venci. Aleluia. E nós venceremos com Jesus. Aleluia. Nós venceremos com Jesus. Na frente. O nosso Senhor. Senhor dos exércitos. Porque o nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo. Aleluia. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Aleluia. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Por mais esse dia. Por mais esse momento. Que estou aqui na minha janela. Contemplando, Pai. A beleza da Tua santidade, Jesus. Só um Deus santo. Santo, santo. Tanto poder ter feito, Pai. Essa beleza que estou enxergando agora da minha janela. Aleluia. Aleluia. O firmamento do Senhor. Que o Senhor fez o firmamento. Aleluia. O Senhor criou. E obrigada, Jesus, por tudo. Grande é o Senhor em glória, em graça e misericórdia. Abençoa, Pai, todas as pessoas que vão assistir. Aleluia. Esse filme. Esse humilde filme, Pai. Mas abençoa eles, Pai, com graça. Com misericórdia. Abençoa a família deles. Repreende todas as doenças psicosomáticas. As doenças físicas. Tudo, Pai. Abençoa a vida espiritual de cada um. Repreende todo o mal, Pai. Em nome de Jesus. E repreende todo o mal da minha vida. Minha família, Pai. Em nome de Jesus. Nos revista com a tua armadura, Pai. Aleluia. 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 Em capacete da salvação. Com a couraça da justiça. Com o escudo da fé, Pai. Em nome de Jesus. E obrigada, Jesus. Visita todos, Pai. Visita a família de cada um. Visita a família de cada um, Pai. Aleluia. Amigos que eu conheço diretamente. Aqueles que eu conheço indiretamente. Através da internet. No nome de Jesus. No nome santo, santo, santo. Do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Obrigada, Jesus. Por tudo, por tudo. Obrigada. E o Senhor. Aleluia. O Senhor nos deu a salvação. Através daquela cruz do Calvário, Jesus. E agora, Pai, nós somos, aleluia. Nós somos pessoas. Glória a Deus. Nós somos salvos através daquela obra da cruz. Estamos debaixo do teu sangue, Pai. Não em culpa, mas em arrependimento. E pedimos perdão para o Senhor. Por tudo aquilo que não agrada o Senhor. Por tudo aquilo que a gente não vê, mas não agrada o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Eu peço perdão pelos meus pecados, pelos meus pensamentos, Pai. Aleluia. Por algumas atitudes, às vezes, Pai. No nome de Jesus. Aleluia. E obrigada, Jesus, pela minha família. Obrigada pelas pessoas que eu conheço diretamente. Obrigada pela minha igreja. Abençoa as igrejas do Brasil. Abençoa a igreja que Cristo te chama. A igreja gerada pela graça, lá em Curitiba. Abençoa, Pai, cada membro dessas igrejas. Abençoa o pastor. Os pastores, Pai. No nome de Jesus. Todos os pastores. Aleluia. Aqueles que apregam a palavra do Senhor, genuína. Aleluia. Aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Abençoa a igreja gerada pela graça. Os pastores da igreja gerada pela graça. Os membros da igreja gerada pela graça. Abençoa a minha igreja, Pai. Aqui, local. Cristo te chama. E todos os membros. O pastor, Pai. Os obreiros. Pelo poder do teu nome, Jesus. Aleluia. No nome do Santo Senhor Jesus Cristo. Eu faço oração. E abençoa toda a minha família também, Pai. Todas. Do menor até o maior. Do maior até o menor. Minhas irmãs, meus irmãos, meus sobrinhos. Todos. Em nome de Jesus. Eu faço essa oração. Aleluia. Amém. Glória a Deus.